Nota para o presidente Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tem boas intenções, entendeu? Faz algumas escolhas erradas, principalmente na maneira de se comunicar, na minha opinião. Acho que está sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta, na minha visão, que deveria haver espaço para mostrar também o que se faz de bom. Mas acho que tem erros ali também, por exemplo, ministérios que poderiam estar sendo melhores vistos, o Ministério da Cultura, por exemplo, acho que tinha que ter um olhar diferenciado. O Ministério da Educação, acho que precisava ser diferente também, entendeu? Mas eu acho que ele tenta escolher nos seus quadros ali, quadros técnicos. Eu admito que no meio fiquei irritado, muitas vezes, falei assim, porra, caralho, tá... Mas depois, olhando já no final, eu vejo que em áreas que são muito essenciais, como economia, a gente passou por uma pandemia, porque você está numa pandemia no meio de uma guerra política. E uma guerra de verdade. E depois uma guerra de verdade. E você vê que, assim, que algumas ações, o Brasil surpreendeu. Acho que o mundo está dizendo isso, não é, gente? Entendeu? O Brasil surpreendeu. O auxílio tão rapidamente conseguiu atender milhões de pessoas como atendeu. Então, assim, eu acho que dentro dessa conjuntura toda, o cara merece uma nota 7 aí. Nota para a Rede Globo. Tenho que admitir que eu ando um pouco decepcionado com o jornalismo. E falo de peito aberto, porque eu acho que o jornalismo tem que ser isento. Né? Eu não posso...